Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, bendito seja o nome do Senhor, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 24, ao 29 que diz assim a Bíblia, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga espera aí pastor já vou achar, 11 e 24 de Hebreus, pela fé Moisés quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio a vergonha de Cristo por maiores prazeres do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo, amém irmãos, podem sentar meus queridos, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, ler a história de um homem como Moisés, detalhes, ou seja, um panorama geral da sua história, sem destacar momentos, sem destacar algumas coisas em especial, que realmente vão ser o nosso ponto de referência, vão ser onde a gente sempre volta quando a crise vem, tem muitos pontos de referência na nossa vida irmãos, que a gente vai voltar neles, quando a gente está querendo se perder, quando a cabeça está querendo virar para o lado errado, existem alguns pontos de referência que vão servir para você colocar nesses pontos pontos de referência a sua corda onde você fica preso em algo firme, por isso pensar em tudo que Moisés fez sem refletir em pontos de referência de sua vida, é simplesmente não entender porque tudo isso aconteceu, porque Moisés chegou a este ponto de rejeitar tanta coisa, de dizer não a tanta coisa, coisa, de não querer, não deixar-se influenciar por uma glória passageira, não deixar-se influenciar por alguns momentos de prazer, por alguns momentos de luxúria que o Egito poderia ter lhe oferecido, e era bem simples, porque estava tudo nas suas mãos, lhe pertencia, era dele, pertencia a ele, mas nenhum de nós irmãos, nenhum de nós, vive sem sempre se transportar a origens, tanto que existe pessoas que sempre vão esbarrar em problemas adquiridos dentro da sua própria casa, quantas pessoas que tem que serem tratadas porque ele carrega consigo traumas que ele adquiriu dentro da sua casa, problemas em sua criação, problemas do que ele viu, problemas de exemplos que ele recebeu, e daí eu sou obrigado a me transportar na vida de Moisés para refletir sobre Joquebede, Joquebede irmãos, ela é tão importante na vida desse homem de Deus, Moisés que foi o maior vulto de liderança da história da humanidade, esse homem que sua mãe olhou para ele e resolveu que não iria se comportar como todas as mães do Egito, todas as mães de Israel foram entregando seus filhos a um desejo miserável, diabólico e destruidor que havia no coração de Faraó, todas as mães se renderam a um sentimento maligno que existia no coração de Faraó de destruir todos os meninos que haviam nascido na casa dos israelitas, porque não foi a primeira vez que o diabo ele tenta por projetos malignos destruir a vida das crianças, o Brasil foi alvo disso há poucos dias, quando a ideologia de gênero e não pense que isso parou porque não parou, essa guerra vai continuar, a intenção é que eles sejam contaminados no berço, a intenção é que eles sejam destruídos em sua estrutura, já enquanto está se desenvolvendo, a intenção é que a mente seja corrompida, para que eles já cresçam com a mente corrompida, só que a Joquebed foi na frente, aleluia, eu vou plantar uma semente tão poderosa, que nem a glória do Egito vai conseguir usurpar, tirar, arrancar, você mãe que está aqui hoje, pai que está aqui hoje, a semente que você carrega com você é tão poderosa, que depois que você plantar essa semente dentro do coração do seu filho, mesmo que Satanás tente arrancar, ele não consegue, você terá amanhã uma história sendo contada de um filho que foi influenciada por sua fé, foi influenciado por sua fidelidade a Deus, e nesse dia que é o dia das mães, eu celebro a vida de Joquebed, a Bíblia Sagrada não fala mais da história dela, fala somente desses princípios dela, de quando ela por três meses segurou Moisés dentro de sua casa, para que ele não chorasse, porque se chorasse ele seria morto, muitas crianças foram mortas naquele período, mas Joquebed disse, não vai acontecer com meu filho, como aconteceu com outras famílias, aqui dessa, dessa minha, do meu povo, houve choro em quase todas as casas, quase todas as casas lamentaram a morte dos seus filhos, e eu quero dizer a você, não é porque jovens estão sendo destruídos, que isso vai haver na sua casa, não é porque jovens estão sendo levados por este mundo, que isto vai acontecer na sua casa, é preciso que você declare dentro da sua casa, eu não criei filhos para serem destruídos, mas eu criei filhos para serem bênção nas mãos do Senhor, quantos podem profetizar isso sobre a sua casa, amém irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, e na casa de Joquebed, a história foi diferente, na casa de Joquebed, o projeto de salvação de Moisés, envolvia Miriam, toda a sua casa, estava envolvida com um projeto de salvação, aquele menino por três meses não chorou, quem tem criança sabe que tapar a boca de filho não é muito fácil, quando ele quer chorar, meu irmão, não é fácil segurar, o choro vem, ninguém consegue segurar, mas Joquebed não teve barulho de choro na casa dela, sabe por que razão? Porque havia uma estratégia de salvação para aquela família, ela não sabia de quem ela estava cuidando, ela não sabia que planos havia com aquele filho que Deus havia dado a ela, você sabe de quem você está cuidando? você sabe, olhando para o seu filho, quem você está cuidando, quem você segurou nos braços, quem você amamentou, quem você acordou de madrugada, quem você preparou uma madeira de madrugada, você não sabia quem você estava cuidando, o amor era por alguém simplesmente que não tem expressão, foi por alguém que não fez nada para você amar, foi por alguém que não lhe deu nem um presente para você amar, mas essas mães, aleluia, elas levantaram de madrugada, fizeram uma madeira, deram de mamar, cuidaram dessas crianças, limparam, fizeram de tudo, sem saber de quem elas estavam cuidando, mas eu quero dizer a você nessa noite, Deus sabe de quem você estava cuidando, aleluia, e você estava cuidando talvez de um lindo e maravilhoso projeto de Deus, não havia na roupa de Moisés nada escrito, não havia no berço de Moisés nada escrito, mas havia algo escrito no céu, eu tenho um plano com esse rapaz, e é um plano maior do que a própria Joquebede poderia imaginar, há um plano maior irmãos, com cada um de vocês, eu lembro-me de tempos difíceis, tempos de pobreza, meu pai abandonou a nossa casa, foi embora, deixou minha mãe comigo, pequeno, e sem condições de sustentar-me, e um dia o meu avô foi até uma senhora que não podia ter filho, e disse, eu tenho uma criança lá para doar, se você quiser vá lá e busque que eu vou doar para você, minha mãe estava dentro de casa, de repente bater palma lá na frente, era uma senhora, e a mãe foi atender, e a mulher disse, eu vim buscar o menino que me deram, a minha mãe olhou para mim, e disse o quê? Alguém lhe deu o meu filho? Sim, alguém deu e eu vim buscar, é o avô dele, a minha mãe me pegou no colo e começou a chorar e saiu correndo pela estrada fora, garrada comigo, abraçada comigo, sabia que não tinha o que dar de comer no outro dia, mas ela resolveu me abraçar e saiu correndo comigo, graças a Deus, que ela resolveu arriscar em quem ela nem sabia o que seria, se seria bom ou ruim, se daria alegria ou tristeza, mas eu quero dizer para você, vale a pena pela fé arriscar aquilo que Deus deu nas suas mãos, vale a pena investir, vale a pena orar, vale a pena orar pela madrugada, vale a pena pagar um preço pelo aquilo que Deus te deu, porque Joquebede jamais imaginou que estaria algo escrito centenas de anos depois, sobre aquele filho que ela não desistiu e não quis entregar a morte pelas mãos de Faraó, e eu quero profetizar sobre a vida de famílias que estão aqui, mães que estão aqui, que talvez tem chorado por causa do seu filho, que talvez tem pago um preço por causa do seu filho, e eu quero dizer em nome de Jesus, isso que está movendo você a lutar por este filho, não é simplesmente sentimento de mãe, mas é um Deus poderoso sobre a sua vida, dizendo cuida do meu projeto, cuida do meu plano, cuida do que eu entreguei nas suas mãos, meus queridos irmãos, quando eu vejo Moisés já homem, depois de tudo que aconteceu, ele sai do Egito, vai para o deserto de Midian, volta quebrado depois de 40 anos, depois de 40 anos sendo tratado por Deus no deserto, Faraó diz para Moisés Moisés, quer ir vão, as crianças não vão, as crianças ficam no Egito, vocês podem ir, mas eu creio que Moisés lembrou da mãe dele, porque irmãos, um preço que uma mãe ou um pai paga por um filho, vai ficar gravado dentro dele, esse é o ponto de referência que a gente sempre vai voltar, não tem como, eu sempre volto às referências, eu sempre volto aos milagres, eu sempre volto a alguém que pela fé investiu em mim, eu sempre volto a esses pontos, eu creio que sempre que Moisés se sentia diante de um desafio, ele voltava a essas referências, e eu quero dizer a filhos que estão aqui nesta noite, você não é fruto do acaso, existe todo um trabalhar de Deus por trás da sua vida, é por essa razão que diante dos desafios, pelo amor de Deus Deus, lembra do que Deus fez, para você estar onde você está, lembra do livramento que Deus te deu, lembra de tudo que o Senhor fez, para você ser quem você é, Deus investiu em você meu irmão, Deus investiu em Moisés e o lindo disso tudo, é que Moisés sobrou honrar o que Deus fez, Moisés sobrou honrar o que a mãe fez, Moisés sobrou honrar o que o pai fez, aleluia, eu fico às vezes lembrando-me aqui, desde enquanto tem irmãos que dão alguns testemunhos e sempre eles referem-se ao pai, ou referem-se a mãe, ou referem-se a sua história dentro da sua família porque isso é um marco na vida das pessoas, quando o farol disse vai vocês e as crianças ficam, ele disse não vai ficar para as crianças, como minha mãe não abriu mão de mim, eu também não vou abrir mão das nossas crianças será, talvez Moisés pensou, eu nunca imaginei que eu ia ser o cara que ia voltar para libertar Israel será que não tem outros libertadores entre essas crianças? será que não tem outros dentro dessas crianças que serão futuras lideranças fortíssimas no meio do povo de Deus? como é que nós vamos sair e deixar as crianças para trás? porque criança na verdade irmãos, parece que não tem muito peso, parece que atrapalha um pouco, incomoda um pouco parece que até se bobear, trazer criança no culto parece que perde o culto, parece que criança não presta atenção em culto isso é uma verdade que o diabo irmão, uma mentira que o diabo quer plantar na cabeça de um pai e de uma mãe mas não é verdade meu irmão, não é verdade assim como tem criança que desde pequenino, ele já dança músicas das mais pervertidas que existem mesmo sem entender a letra, mesmo que saber do que se trata assim são crianças que são levadas aos pés do Senhor mesmo que ele não esteja entendendo nada mas nesse subconsciente, a palavra de Deus poderosamente está sendo plantada meu irmão meu irmão é músico ele tocava para o menino dele quando estava dentro da barriga da mãe quando o menino nasceu ele mandou uma vez o vídeo ele tocando a mesma música que ele tocava quando ele estava dentro da barriga da mãe e quando as notas começavam a ser tocadas ele começava a sorrir lembrar de coisa de dentro da barriga da mãe deixa eu falar uma coisa para você o seu filho trazido para a presença de Deus ele vai lembrar desse som do som da adoração do som das ministrações do som das línguas do glória a Deus do aleluia isso vai ficar dentro dele e o culto não será um lugar estranho para crianças que tem contato com a adoração desde pequena é por isso que faraó dizia para que vocês vão levar os seus filhos para a adoração? vocês vão ao deserto adorar e depois voltam para que as crianças vão com vocês? deixa as crianças aqui vocês vão e voltam o irmão Jesus disse não nosso culto sem os nossos filhos não será completo ei, mesmo que o seu filho fique aí pulando no teu colo mas você está colocando uma marca poderosa no coração dele na alma dele isso vai fazer diferença amanhã, meu irmão não deixe o inimigo te convencer que filho é um atrapalho filho não é um atrapalho filho é uma bênção filho meu querido é dado a nós para que nós venhamos a produzir uma herança para o Senhor ninguém toda herança é produzida por alguém de uma descendência ou de outra é produzida se filhos são herança do Senhor então quem produz herança somos nós nós produzimos filhos que olharão para o céu e reconhecerão Deus como seu Senhor ou não eu quero dizer a você, a sua casa é uma fábrica de profetas a sua casa é uma fábrica de Moisés a sua casa é uma fábrica de Anas, de Saras a sua casa é uma fábrica de profetas e de profetisas, de homens e de mulheres de Deus e você não pode abrir mão disso mesmo que faraó esteja aí fora desafiando a matar tudo que nasce dentro da nossa casa mas declare desde cedo no meu filho, na minha filha você não vai tocar porque aqui tem estratégia aqui tem projeto aqui tem plano em nome de Jesus fique de pé irmãos, eu quero orar glória a Deus eu gosto da expressão de Moisés quando ele diz assim não vai ficar no Egito nem uma unha nem uma unha nossa vai ficar aqui e eu quero dizer a você se a tua declaração é doida extrema existe um Deus poderoso para honrar a sua declaração de fé a Bíblia diz que Moisés rejeitou a proposta de filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus e isso ele fez pela fé assim como a sua mãe pagou um preço por ele arriscando a própria vida pela fé mas a mulher era muito esperta sabe o que é você ter um filho ser criado pela filha de Faraó e você receber ainda para dar mamar para ele você ainda ganhar um troquinho para cuidar do seu próprio filho ei aleluia faça o projeto no teu coração faça o projeto da tua casa no teu coração Deus vai assinar embaixo desse projeto Deus vai honrar esse projeto no teu coração não sonhe com seus filhos menos do que Deus está sonhando não projete para os seus filhos menos do que Deus está projetando porque se olhássemos para Moisés seria um cidadãozinho comum como qualquer outro mas Deus tinha um plano soberano na vida desse rapaz e eu quero dizer para você em nome de Jesus não olhe para os seus filhos diminuindo mas olhe para os seus filhos declarando sobre a vida deles pela fé que Deus tem um projeto na vida de cada um daqueles que estão na nossa casa quantos querem orar pela sua casa aqui nessa noite levante a sua mão para o céu se seu filho está aí perto de você abrace ele olhe por ele olhe por ele aleluia não se importe com os tropelos dos cavalos de faraó que andam ao redor da sua casa não se incomode com os gritos de destruição que faraó proclama ao redor da sua casa dizendo que já está decretada a destruição desta geração toda a geração de Moisés estava decretada por faraó a sua morte mas a Bíblia Sagrada diz que as parteiras começaram a poupar o filho das hebreias e Moisés foi um desses que a mãe disse esse eu não vou entregar e pronto e acabou declare sobre a sua casa mesmo que faraó esteja por aí fazendo barulho na minha casa ele não vai mexer na minha casa ele não vai tocar na minha casa ele não vai entrar porque a minha casa eu declaro sobre ela em nome de Jesus que é um lugar de vitórias pai nós oramos nesta noite aleluia pelas famílias que estão neste ambiente Senhor pelas mães valorosas que estão neste ambiente pelas lágrimas de cada mãe derramada no secreto eu te louvo Senhor pelo amor dessa mãe que foi comparado ao teu amor excélsio eu te louvo pelo amor desse pai pelo amor desse casal pelo amor desta família Senhor e eu declaro sobre a vida desta casa Senhor que venha surpreender os projetos que Deus tem com esta família os projetos que Deus tem com este filho com esta filha com este menino pequeno e com esta menina pequena Senhor todo investimento Senhor não será em vão que o teu nome seja glorificado nesta família para a glória do nome de Jesus só que acredita amém e aplauda o Senhor com alegria nesta noite aleluia amém